O repórter cinematográfico Rafael Quintão registrou essa imagem. É um policial militar apontando um fuzil para um dos manifestantes. Isso aconteceu já depois do fim do protesto. Segundo os policiais, esse homem que aparece jogou pedras contra a polícia e estava com maconha. Testemunhas dizem que ele é um entregador de aplicativo. Nós procuramos a polícia militar do Rio, mas ainda não tivemos resposta. Então a gente tem aí um momento exato em que o policial aponta um fuzil, uma arma de grosso calibre contra esse homem. Ele é cercado também por outros policiais, uma manifestação que acontecia ali nas proximidades do Palácio Guanabara. Esse é o exato momento, imagens que foram registradas pela nossa equipe, o exato momento em que um policial aponta um fuzil para esse homem. Não há informação, inclusive da própria polícia, de que ele estivesse armado, por exemplo. O que a polícia diz é que ele teria lançado pedras e que estaria com maconha, mas o policial apontou esse fuzil para o homem. Obrigado.